Oh mãe, quero um balão. Oh minha filha, quero um balão. Já te disse que não? Não pode ser. Outro dia. Eu não trouxe a carteira. Mas eu quero um balão. Mas tu és teimosa. Já te disse que não há. Ai, mas eu quero. Esperei. Deixa-me conversar contigo. E esta, olha, queres a Minnie. Queres a Minnie. Mas tu, mas tu já não és criança. Mas eu quero. Esta é a minha filha. Oh Luí. Filha, por favor, eu não trouxe a carteira. Outro dia. Estás a mentir. Estás a mentir, eu quero um balão. Ai, eu quero um balão. Ai, eu quero um balão. Eu quero um balão. Eu quero um balão. Já te disse que não há. Eu quero um balão. Eu quero. Outro dia. Mas quero um Waze. Mas eu não trouxe a carteira. Deixa-te ser chata. E eu não trouxe a carteira. Oh, eu quero bolinhas então. Quero bolinhas. Oh, eu quero um balão. Queres balão ou bolinhas? Balão. E bolinhas. Estás. Está ali, olha. A mulher se falou em... Ah, eu quero, olha. Quero os... A mini. É sim. Eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas pronto. Vamos ver. Aquilo é este, olha. A mãe. Olha a Liana. Olha a Liana. Olha a Liana. És má. Não gosto de ti. Não gosto de ti. Pronto. Olha. Olha aqui deste. Mas não vais arrumar as pessoas? Mas eu quero um. A mãe é que eu te dei. Nenhuma. Não vale a pena fazer esbirra. Já te disse. Não vale a pena fazer esbirra. Mas vale, vale. Eu estou também a ver deste meu balão. Não está confundida. É ter sido o teu pai agora? Não. Feres tu, mãe. Tinha cabelo amarelo. Eres tu. Meu Deus. Olha, não estou a admito isso. A mãe, mas eu quero. A mãe, eu quero. Qual é que tu queres? Diz lá. Quero o Minion. A Mini. E o Unicorn. Achas que eu tenho dinheiro? Um cabelinho. Para comprar aqueles cabelinhos para outros? Achas que eu tenho dinheiro para comprar? Tu queres tudo. Tens, sim. E o outro dia compraste uma mala Michael Kors. Tu podes comprar. Tu compraste para ti. Eu quero um balão. Eu quero um balão. Olha, eu quero um balão. Ai, daqui a pouco... Daqui a pouco levas-me até um balão. És má. Gosto mais do pai. Gosto de ti. Coisa má. Eu queria um balão. Eu nem vou dizer nada. Eu queria um balão. Alguém que ofereça um balão? Alguém que ofereça um balão. E já te disse, rapariga, vais levar 4 chapadas. Estás ouvindo? Olha. Está bem? Eu só quero um balão. Eu estou a mostrar os dentes. Estou a falar que seria contigo. Esta rapariga não toma jeito. Olha, eu já te disse que anotei uma carteira comigo. Está aqui mas está vazia. Está vazia. Está vazia. Está vazia. Eu só queria um balão. E tu me deste um balão. Eu passei de classe e tu não me dás um balão. Eu passei da Crespa a primeiro ano. Estás doente, não está. Só estou bem muito desenvolvida. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Pronto. Eu sou crescida porque sou muito desenvolvida. E eu vou ver o que é que posso fazer. Eu quero um balão. Um balão. Um balão. Um balão. Fica. Então vai buscar o que eu gravo. Anda lá. Está aqui agora. Está aqui agora.